Cerca de 42 produtores de milho dos municípios de Brasileia e Eptazolândia resolveram realizar uma manifestação no silo que fica no Clonto 8, a estrada do Pacífico. Desde o ano passado, que os produtores vêm reivindicando o milho que sumiu, cerca de 600 toneladas. Por conta dessa situação, eles fecharam o silo, para não deixar tirar nenhum saco de milho. Uma carreta peruana que estava levando milho para o Peru foi retida pelos agricultores e está no pátio do silo. Situação que levou os produtores a tomar essa iniciativa. Estão plantando, estão colhendo, estão trazendo para o silo e o silo está sumindo com milho. É um buraco sem fundo. Um exemplo bem claro, no sábado, estava com o meu caminhão na plataforma, paguei 600 sacos de milho para retirar. Eu estou entre 2015 e 2016 com 2.600 sacos de milho no silo. Paguei 600 sacos para retirar a R$ 2,00 da R$ 1.200, uma conta muito simples de fazer. R$ 1.200, paguei a vista adiantado, aqui está o comprovante. Beleza, carreguei 230 sacos de milho. Levei para Assis Brasil para o cliente que encomendou o milho, cheguei lá, o cliente abriu 8 sacos. Eu não quero milho, porque esse milho não é o que eu vi, esse milho não é o que eu trouxe à amostra. Aqui está a amostra. Realmente, o milho é muito feio. Não quis o milho. Se eu quis vender o milho, saí aos comerciantes lá e vendi o milho ao picado, ao preço baixo para não voltar com o caminhão carregado. Entendeu? Isso é uma coisa. A outra, deixei o outro caminhão na plataforma para carregar, de milho, saco de milho. Deixei os 1.200 sacos vazios aí para encher. Estou lá em cima, o telefone toca. Raíldo, não carregou não. Tiraram o nosso caminhão da plataforma e encostou a carreta do Peru para carregar. Ou seja, o nosso milho nós não podemos tirar. Nós estamos colhendo, fomentando uma quadrilha. Entendeu? Porque nós trazemos milho, depositamos milho e nós não podemos tirar o nosso milho. Só quando os peruanos levaram o milho para o Peru. E quanto ao pagamento do passivo, 2014 a 2015, querem 15 anos. O gerente da CEAP do município de Brasileia esteve no local, negociando com os produtores rurais. O que eles estão reivindicando aqui, a gente foi informado, é sobre um milho que eles têm de haver aqui no silo, das gestões passadas aqui que passaram pelo silo, das safras passadas, que importam hoje em torno de 600 toneladas. E eles vêm tentando fazer um acordo com o governo e ultimamente foi feito um acordo entre o governo aqui e o pessoal que são os novos gestores do silo aqui, onde eles se comprometeram a fazer a devolução do milho para os produtores. E não cumpriram esse acordo, a informação que nós tivemos aqui, mas que ontem esteve aqui em Brasileia o subsecretário da CEAP, o Fernando Melo, juntamente com a sua equipe. Passamos o dia em reunião, inclusive lá na minha casa, para tentar uma saída desse episódio aqui. Mas foi comunicado ao governador da situação, o não cumprimento aqui por parte do pessoal aqui dos peruanos, né? E o governo pediu para os produtores que tivessem paciência por mais de 10 dias. E nós passamos essa informação para eles, pedimos que eles tivessem paciência. Eles deram calado por resposta e hoje nós fomos surpreendidos aqui com o fechamento do silo. É uma reivindicação justa, a gente está aqui acompanhando tudo o que está acontecendo. Mas o que mais me preocupa é que além de eles estarem fazendo essa reivindicação aqui, fecharam o silo, eles estão encaminhando documentação ao Ministério Público, à Polícia Federal, né? Eu não sei informar o motivo, mas eles estão fazendo essas reivindicações. Agora, o que é claro ao mim, que quanto ao funcionamento do silo, eles estão deixando receber o milho, os produtores que trazem o milho vão ser recebidos no silo, o silo está operando. É uma manifestação pacífica, não existe armamento, não existe nenhuma agressão aqui. A única coisa que eles estão aqui é esperando vir o governador aqui se manifestar para poder resolver o problema de uma vez por toda. Nós já comunicamos ao secretário, já comuniquei ao Leonildo Rosa, porta-voz do governador. Então, nesse momento, já chegou até o governador a informação de todo esse episódio aqui. Os 42 produtores de milho dos municípios de Brasileia e Eptassolândia aguardam uma decisão da devolução do milho, cerca de 600 toneladas, que sumiu ano passado do silo glaneireiro de Brasileia.